Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV, mais uma vez na cidade de Palestina. Hoje é a inauguração da reforma do ginásio de esportes da cidade. Uma grande festa, teve jogo de futebol salão, teve jogo de vôleibol e muitas pessoas vieram prestigiar essa inauguração, obra realizada, entregue à população aqui da cidade de Palestina. Nós estamos com o doutor Eduardo Talvani, que foi o anfitrião dessa festa aqui na cidade de Palestina, para falar um pouco dessa realização, dessa entrega, dessa obra, dessa reforma para a população da cidade de Palestina. Doutor, o que dizer dessa obra, o que dizer dessa entrega aqui para a cidade de Palestina, o que dizer dessa reforma do ginásio de esportes? Boa noite. Boa noite. Recebemos o ginásio numa situação crítica, totalmente abandonado, e nós revitalizamos o ginásio e a praça onde o ginásio se encontra localizado. Foi uma obra construída com recurso próprio do município, não tivemos nenhuma emenda orçamentária, nenhuma ajuda, e nós hoje conseguimos entregar à população essa beleza que você está vendo aqui, o ginásio hoje maravilhoso, totalmente reformado, recuperado, não só as quadras, mas as arquibancadas, a iluminação, o vestiário, estacionamento, a praça do ginásio. Enfim, nós fizemos uma obra para resgatar a dignidade do povo de Palestina, devolvendo um patrimônio que estava completamente ocioso e abandonado. E a gente vê as crianças correndo, felizes, satisfeitas com essa entrega, dessa reforma do ginásio de esportes, e sem dizer também que houve também uma participação maciça da população. Teve vereador que, além de ser vereador, contribuiu trabalhando nessa reforma, né, prefeito? Exato. Como era uma reforma de recurso próprio, executada pelo próprio município, nós contamos com a ajuda de todos os servidores, e também dos vereadores que puseram a mão na massa, que ajudaram, que contribuíram. Enfim, foi uma obra de todos nós, porque todos queriam. E com relação às crianças, hoje você vê, esporte é vida, é saúde, esporte é educação, e as crianças hoje estão felizes. Estão todos aí brincando, alegres. É o futuro de Palestina, isso aí. Tá certo, prefeito. Mais uma coisa. São as outras reformas que vêm acontecendo na cidade de Palestina e de Goiás. Não só os ginários, não só os ginásios de esportes, falando de esportes, mas também o estádio e também o clube popular que está passando por reforma e brevemente será entregue, não é isso? Exatamente. O estádio municipal está praticamente pronto, o clube social também, então são duas obras executadas exclusivamente com recurso próprio. E nós estamos resgatando isso aí para que o povo possa usufruir da melhor forma possível. Tá certo, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Nova Visão TV, agradecer o convite por estar aqui e deixar os microfones abertos para suas considerações finais ou algo mais que o senhor queira acrescentar. Não, só quero agradecer a presença de vocês, da imprensa em geral. Foi muito bom, foi uma festa bonita. Nós conseguimos também homenagear a família do senhor Ingídio Martínez de Souza, que é a pessoa que deu o nome ao ginásio e nós ficamos sensibilizados em poder fazer isso a essa família, que é uma família numerosa, tradicional de Palestina e que hoje nós resgatamos também essa dignidade. Muito obrigado. Nesse momento a gente contempla, nesses seis primeiros meses de administração do doutor Tavani, a transformação, a alegria do povo que a gente vive sem aqui nesse momento, aonde eu comentava com ele agora há pouco aqui, a alegria e a felicidade do povo. Em todas as faixas etárias aqui, nessa noite, o esporte é lazer, o esporte é saúde, o esporte faz parte, tanto do mais novo ao mais velho. A gente só tem que agradecer a Deus e ao doutor Tavani por essa bela reforma, por essa bela oportunidade que ele oferece a todo o povo de Palestina. E na fala do doutor Tavani, ele mesmo pedindo para o pessoal, para os moradores, para ajudar a cuidar do ginásio, porque a reforma foi feita e muito bem feita. Sem dúvida. Essa reforma, a gente pode dizer assim, num padrão espetacular, com todas as condições para todas as entidades da nossa cidade, seja religiosa, educacional, isso vai trazer aqui, com certeza, momentos muito bons para todo o povo da nossa cidade. E a conscientização de todos, mesmo nesse período de pandemia, nesse período que estamos vivendo, mas graças a Deus a vacinação avança, a gente vê que os índices de transmissibilidade, e aqui na nossa cidade a gente tem também a se destacar esse trabalho maravilhoso que o doutor Tavani está dando para a área da saúde. Graças a Deus a pandemia aqui na nossa cidade está bem controlada. Nova Visão TV acompanhando o desenvolvimento da cidade de Palestina de Goiás, a TV que você vê através da NET.